Aí DJ Ellison, mete som meu compadre, não deixa essa galera parar de jeito nenhum Calma que a gente também tem que tocar o nosso hit Uma coisa maravilhosa é todo mundo pegar o seu par e dançar agarradinho A nossa quarta-feira Só não dança essa quem tá doente mano, tu é doido Carina Lobato, Sara Namaiceno, Monique Berg, as meninas não falham Tento te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou Nem o seu olhar, nada é igual, quando eu te conheci O que que ela fez? Me traiu Lá do setor, né? Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar A fase ruim já passou Ela faz e vai passar Ela só quer brincar Tio Sergio Quer separar você de mim, não vai Tento te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou Nem o seu olhar, nada é igual, quando eu te conheci Quem te traiu Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar Canal Rian Mix e CDs no YouTube E o meu parceiro Indul Alves, tá aqui com a gente, toda a galera lá do Suriname O Irlão Johnny Bryan Nossa história não pode acabar E Se preciso for E o Fabiano do Maurote Não adianta Minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei É que não sou E aí, Enzo Rafael Tá com tudo, hein? Tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar O Showman Mas não vou conseguir Viver assim, sim Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me cair Com ninguém Hoje me deu Uma vontade Louca Alucinada De me declarar Grande amigo O Faião O Faião Ascensou Do Fábio Porto Tá aí, ó Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quer Chama O meu amor De estrela Guia Me carregue Para onde for De amor De amor Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor Menino, eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino, eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Olha o bumbum do Sujiti É, bumbum Menino, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Quando você falou Que ia me deixar Zaga da joia Do passinho Daqui com a gente Olhando a Sousa Isabel Sousa Entendi Naila Maia Manuel Diniz Toda a galera aí Vinha Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro Mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Pra poder te amar Eu vou sair E com você ouvir O som do menino Ouvi a confia da produção Com o Romado e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Barbearia Bebê do corte Olha isso Copique-se a ler De testa hoje aqui no chão Se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Ivan Macedo Para realinar As órbitas Dos planetas Derrubando com a sombra Exemplar O que os astrônomos Diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que Seu telefone irá tocar Liga pro pai Sua nova casa Que abriga agora Trilha incluída Nessa minha conversão Jovem Eu só teria Te contar Conta, 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 conta O que é o senhor? Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansada de estudar Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa Dizem que eu tô estranho Mas colega se afastam de mim Eu não posso falar Tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Beija ela gostosinho Vai! Oh, se beijo Eu te me deu Oh, se beijo Você e eu Oh, se beijo Quero te amar Você já beijou Já beijou Beija mais um pouquinho Aquele beijo de li Agora abraça bem forte Vem me abraça Me beija Me ama Ouça-me Pare E não vá Embora E não Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Três, dois, um, dois Banda Padação Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Pense em mim Pense em verdade E a galera de Caru Um abraço com o carinho Caru Tepera Maranhão Tenho certeza que tem jovem Tem gente do Maranhão Tem gente também Do Amapá Macapá Aqui com a gente Um beijo Muito obrigado Meu gente Eu comprei Aqui com o chão Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Mas o que? Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpado Fica comigo aqui na nossa quartinha Fica Fica comigo agora Eu só acho que quarta-feira que vem No jogo do Flamengo e Palmeiras Vai ser transmitido no telão Eu acho que o Palmeiras vai levar Não vai, Jorge Anderson? Oi, Almengan Isso não faz sentido Escute o que tem Não, que tem Eu não sei não Quarta-feira tem paixão Não tem? Chama aí, jovem Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar Meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdiciar Diversas chances de soltar Hoje Hoje eu decidi que vou lutar E vou ver você E lágrimas não vou mais derramar Pra ter você Aceite que eu não vou deixar você Se ele fez você sofrer Chega, basta, parou Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai, que dor O que me faz chorar Quero alguém Que me defalou Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Oh, 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 oh Eu vou te esquecer, amor Toma, 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 toma Vai no jinhado Vai, deixa eu ver Bota pra dançar Bota, puxa, puxa, puxa Zilson's Lanches O melhor lanche de Belém E ela? Ela veio assim Foi como? Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar Isso não é normal E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Deixa eu te falar Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Isso é seu menino E toca porque ele ama Isso é amor Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega primeiro Lá Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar E domingo Em Boa Vista De Coatipuru O Festival do Agor E o aniversário Do Pedro Moraes Do New Age Lá vamos nós Lucianos e Lucas Sinta no ar No coração A emoção De estar aqui Joãozinho O mestre das marguilhas Está aqui com a gente João, Eric O saci O Juan O saci Gente boa pra caramba Eu vou te colar O Juan Os cismados Do Guamá Do Pai da Cué É Guri É Guri Pode acreditar Que ele é poderoso Jumaque É Guri A tem o Júnior Considerado Júnior Moreno E Gilmarra Pegou fuga É Papai Eu tô falando Do poderoso O Rubi É um show de som Que contagia A multidão Venha sentir A emoção Da nave Fazendo a pedra Amar A multidão E o céu E conquistando O seu coração E doida E doida E doida Eu sei que Quanto até você Meu coração Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Só mais uma Eu vou revelar Um segredo Que eu não contei Pra ninguém Mas vou contar Pra você Pra você Se prometer Não está Só o amor Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amada Três, dois, um Vai E doida Manda cheiro verde É pop, é pop na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop, é pop na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira E pop é esse, o pop toca qualquer dia da semana, bro Quem não tem história É apagado da memória Quem não tem história É apagado da memória Mas o dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo combinado E a galera aqui não para De ligar A noite Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Quer saber Ouviu falar do que falo do Marajó 3, 2, 3 Vem, vem, vem Vem, vem Do badalassom ela beber Toda sensual ela me envolver Faz o chifrinho o amor que eu te levo pro meu ar Vem, vem Vem, vem Do badalassom ela beber Dizem, vem, vem Faz o chifrinho o amor que eu te levo chover Mano, vamos até altas horas hoje aqui no Emporio, que ninguém tem tempo. Até que horas, chamei? Altas horas da manhã, não consegui dormir, toda hora pensando no que falei. Monique, pro meu erro, sabes que ainda te quero, me dei uma chance e já estou. Exagerou. Exagerei no risco e briguei com você, quando acordei parei pra pensar, agora peço desculpa. Está escrito. Está escrito em seu olhar, que você não me esqueceu, você não me esqueceu. Esse passado, tua vaga foi, sofro tanto por você, sofro tanto por você, te quero. Vem de mansinho, o chamei, vai tocando de... vai, com carinho. Cansei, eu já estou em outra, perco a linha e fico louca. Cansei, perca seu tempo boa, tô sofrer e tudo boa. Você me perdeu e agora chora. Dá tchauzinho, Rob. Vai, vai, meu amor, secou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Não está sendo fácil, é difícil não chorar. Ricardão Lobo Mal. Beijo nossas... O homem voltou. Meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Ele disse, show me. Hoje, na nossa resenha, o Ricardão Lobo Mal falou que serão vários investimentos esse ano. De dois mil e vinte e quatro ainda. Meninas! Eu entendo hoje. O que for depende de você, não depende de mim. Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você. Amor, eu te amo, eu te amo. Eu não vivo sem você. Não depende de você, não depende de mim. Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você. Calma que eu quero mais isso. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Quem vai curtir uma praia esse final de semana? O que eu mais quero é te amar na praia. O empresário André, velha guarda. Tempo da Marazó FM, da Língua, gente. Um abraço, mano. Ao lado do meu irmão Juninho. Obrigado, viu? O que eu mais quero é te amar na praia. Ah, diz eu te amo bem na tua cara. Ah, o que eu mais quero é te amar na praia. Ah, diz eu te amo bem na tua cara. Ah, é o Natanzinho falando de amor. Quero dizer que eu te amo bem na tua cara. Toma, 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 bora. Você já sabe qual é quando você ver o meu sinal. Tá na hora de meter o pé pra minha casa. É mais uma da prévia da terapia. Balança, balança. Você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Passa o shopping da tua fé. Já tá em casa. Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Faz cara de safado e vem tirar a roupa. Gosta da terapia, disse que hoje fica louca. E por mim pode continuar. E por mim não tem por que parar. Se tem o que fazer, então não passa. Sei que ela gosta da terapia de graça. Eu não sei quem inventou a pórtica. Mas que invenção de outro patamar. Essa música aqui é pra quem curtiu velhos carnavais. E quem é dessa época vai lembrar tempos bons. Porque só foram tempos maravilhosos nessa época aqui. Louca! Louca! Foi amor de mais louca a pôr. Fala, meu gringo! Eu vou zoar e beber. Vou nocar uma van. E levar a mulherada lá pro meu apê. Que é pra gente beber. E depois pra endoidar. Parará, parará. E depois para cantar. Parará, parará. Vamos embora! Vamos! É o vinho do Forra do Cinto. Solteiro do Forra. FM 102, a rádio do sucesso. Arrasque a baleia! Valorão especial pra joia no set da Informídia. C3, TV, Desvigem. Eu vou zoar e beber. Vou nocar uma van. E levar a mulherada lá pro meu apê. Que é pra gente beber. E depois pra endoidar. Parará, parará. E depois para cantar. Parará, parará. Hoje tem farra. Vou fazer o movimento. Lá no meu apartamento. Entrou, gostou, não volta mais. Já preparei a parte. Desce a geladeira. Pra depois da zoadeira. O burido vai ser bom demais. O prédio vai balançar. Quanto a galera dançar. E a cachaça subir. Fazer zum, zum. Não tem hora pra acabar. E o pretinho no ar. Vai chover. Bora, pretinho! Gritinho! Eu vou zoar e beber. Vou nocar uma van. E levar a mulherada lá pro meu apê. Que é pra gente beber. E depois para cantar. Parará, parará. 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 Bora, senhor! Ô, patrão João Neto! Bora, sete no paredão! C, dois, cinco, três! É a Rádio do Sucesso! Renan Cedês gravando ao vivo! Renan Cedês gravando tudo! Se bora, vai para! Canal Rian Mix Cedês. A referência em CDs ao vivo no Pará. Os primeiros de águas são foda que bate. Saudade de agente só chora. Mas esbarrei com a canela. Então pensa na mulher gostosa. Disse caso, ó, também brigou. E ela vai se vingar... Dar... GORITON JOGA! Jogantorn 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 Joga! GORITON Joga! GORITON Joga! Vamos beber Bota o plato pro alto Vai, levanta a mão Nós vamos curtir a vida Vai, vai, levanta a mão Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois é É mesmo Não sei se é o B Vai detonando, vai Já tá no automático É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas ali, hein Colocou nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai do jão Vai do jão Vai mexe o bumbum Vai mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai treinar o bumbum Vai treinar o bumbum Essas malandra Vai, vai Assanhadinha Vai, vai Só que é vral Só que é vral Só que é vral Vral, vral Vem pra favela Vai, vai Fica doidinha Vai, vai Então vem sentando Senta Nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta 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 aqui Eu preciso te ter Vai Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama Provide a bread Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling? Ani sou, vem me way 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 Ani sou Música E de uma vez por todas tentar entender Zero Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua amiga Solta a tua razão, solta a tua voz, vai! Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde É... E se torre tudo bem, um áudio citrão, hein? Ou uma Kavazak, sabe pra quê? Cada um rolé no morro, de presente pra ela um cordão de ouro Balida, 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 sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e vai pro baile! Eu vou pro baile da Gaió Na intenção de beber Te vejo no baile e já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar na tira, vou ver que te faço a proposta Toma, 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 toma Hoje, 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 hoje Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chão mesmo, do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho, do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma É o Bart, não adianta É o Bart, não adianta É o Bart, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar louco Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Pra minha casa, não Pra minha casa, não Hoje eu vou virar Ele vai sacudir e chover Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Três, dois, um, vai Se você quiser eu vou te dar amor Percezi cinema Não vai te faltar carinho por um assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Fernando e a Elinzinha online em Caruta Pera E cada sol terá belas saias e cachoeiras Chama, 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 Evel Toma, toma, toma Nosso amigo empresário Cássio da Prime Grill E o Bitoca lá no bar do Bitoca, meu amigo Referência em Guaracir Alô, Bitoca! E na praia E na praia E na praia E na praia Não vai te faltar carinho E na praia E super no momento que asso 밀 такие E na praia E na praia E na praia E toda saía ällos você chorando E na praia gusta A quadra jurina se foi Mas o chuveiro ficou Já saiu Arrocha um dólar chuveiro Meu cavalo é forte, faz mil léguas se cansar Na batida do chico Prima, vai, o dedê Ah, meu cavalo alas E o sapo Meu famoso caranhão Cavalgando o que que cê é? Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do que na negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca chumeteira Ui, 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 ia, 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 ia Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira E a ele sou Ai, papai Aqui na empória No verde novo, verde louco, verde mar A alegria do pumbá, meu boi pumbá Na nevoria viva do maracatu O povo canta, o povo cansa Alavante, alavante Toma E cardão do boal, porque Alomboquão do papão E o líder investe no Espanhol Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Me perdi no seu olhar Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Caminhamos à luz da lua Naquela noite decidi ser tua Com você ao meu lado Eu quero muito mais paixão E a nossa família é Miranda Aqui presente com a gente E lembrando que sexta-feira em Garapé-Miri Tem super pop live E o meu coração E o generoso Arrocha o sanfoneiro Quero dançar forró A noite inteira E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor abençoar Vamos Brasil! Arrocha o sanfoneiro Quero dançar forró A noite inteira E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor nunca acabar Arrocha o nosso sanfoneiro Que eu quero dançar forró Mastros com leite Caminhamos à luz da lua Naquela noite decidi ser tua Com você ao meu lado Eu quero muito mais paixão E chegamos num pote Essa música Essa música E coragem você tem De me ligar As quatro da manhã Pra me falar de amor Só de amor O que você tomou O que você tomou Quanta oração você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você tomou E o que depois? Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa relação Perdeu Se não Você me usou E me deixou Hoje é aniversário Quanta oração Quanta oração você tem Quanta oração você tem De imaginar Que ouvir sua voz Quanta oração você tem Quanta oração você tem Quanta oração você tem Quanta oração você tem Que ouvir sua voz E me deixou Olha só Qual de nós perdeu mais tempo na vida Ai meu coração Qual de nós deixou o primeiro de sonhar E o que? Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em mão do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim E aí bom amor Tudo certinho por aí? Tudo tranquilo? É um bracinho Hoje não deu mais nada Eu Acho a graça de graça Acontece semana que vem já ganha de novo Pra quem ama Ninguém dorme Ninguém dorme hein Pra mim Vou beijar sua boca E a vossa galera do Maranhão Caru A gente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Amor só pra você O que acontece Teu corpo enlouquece Eu danço pra você A imagem do Brasil Eu danço pra você Eu danço pra você Eu danço pra você Com os meus sonhos Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Com os meus sonhos de amor Eu danço pra você O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não convencerá O meu coração Que já não me ama Esqueça a ilusão Que tudo acabou Temos que acreditar Na separação Vem aqui, bicho Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai, meu bem, querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai, meu bem, querer Não vivo sem você Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Banda Mega Pop Show Vai entender, vai Vai entender, vai Você Ai, meu bem, querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai, meu bem, querer Não vivo sem você Alô, Joãozinho Eu fui buscar meus sonhos No lugar e vou Essa vai para você Homem do baile da cueca Tinha decidido Eu me gravando aqui Eu me gravando aqui rapidinho Deixa eu ligar aqui Fala aí, Rony Primeiro eu quero agradecer Ao Queiroz Ao Queiroz aqui Meu amigo, meu irmão Em pó de Belém E agradecer A esse monstro Esse popstar Didi Ellison Vocês não fazem ideia Quantas pessoas gostariam De estar aqui perto dele Como eu estou agora Didi Ellison É o melhor DJ Do mundo Didi Ellison Nos representa Muito obrigado Didi Ellison Vou falar pra você Vou falar em nome Do Vila Texana Bacapá Meu amigo Américo Neto Meu irmão E vou falar pra vocês Didi Ellison Que Deus te abençoe Que Deus te dê Muitos anos de vida Amém Muito obrigado Pela tua humildade A humildade Ela nos leva No mais ponto Mais alto da vida Você É o nosso Maior DJ Muito obrigado Meu irmão Obrigado Rony Quem não conhece Super Pop Quem nunca curtiu Super Pop Você é nosso Astro Juninho tá aí também Cara Que jazz Muito obrigado Você é o melhor Posso fazer uma brincadeira Aqui? Posso? Tá lá Uma pausa O homem quando quer trair a mulher Ele inventa uma tal de reunião Mas ele não sabe Que seu vizinho é o Ricardão Didi Ellison O melhor DJ do país Meu irmão Muito obrigado Didi Ellison Sou teu fã Cara Obrigado Meu irmão Eu tô nervoso aqui Você acabou de fazer uma homenagem Pro nosso amigo Ricardão Aí ó Que só você sabe Os corpos se esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho Junto com você amor Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca Tô louca Pra dançar Tô sempre Na expectativa De te encontrar Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Volta Eu te juro Que dançar colado Chega aí mano Tá bom de namoro Vem aqui Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Vem aqui A marca do sucesso Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeito No gostoso Que só você sabe Os corpos se esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho Junto com você amor Volta Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca Pra dançar Tô sempre Na expectativa De te encontrar Volta Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor E o chumir Vai acelerando De você Assim, assim, assim Canal Rian Mix CDs Separando os mais novos Dos mais velhos Só na musicalidade DJ Ellison New Age Ao vivo E olha Quarta-feira Dia 7 de agosto Tem a festa Da devassa Lá no boteco Do Gebac Com o Jijuninho Pop Moisés Santiago Caipir Fruta Em dobra Festa toda Pras mulheres Moleque 2 Pedro Lopes E Salinas Tá junto com o Zeca Aqui Do ladinho dele Erison Júnior Quem é que tá com você Filho Beleza Chumir Eu tô aqui do lado De uma das vozes Mais icônicas Do cenário paraense De radialista O meu parceiro Jorge Anderson E ele, claro Vai narrar Um gol do Leão Pra gente Jorge Anderson Que beleza Eu quero ver A galera do Leão E a galera do Papão Mas hoje Eu vou narrar O gol Desse fenômeno Histórico Aquele dos 33 Eu duvido Eu duvido Eu duvido É o gol É o gol Eu quero ver A vibração Da galera Tô aqui ao lado De Elison Júnior DJ Juninho Meu amigo Pretinho Emocionando E você New Age DJ Elison Bola rolando Começa o espetáculo É ataque perigoso A bola medida Agora do lado direito É a galera vibrando É momento bom É casa cheia 50 mil pessoas É Belém do Pará Ataque perigoso DJ Elison Júnior dominou Rolou pra Pretinho Pretinho agora Pra ele DJ Juninho É só craque É só fera Olha o cruzamento DJ Elison De bicicleta É gol Égua da aula Showman Rádio Clube Quando você escutar Sei que você vai lembrar E a galera do Papão Da Curuzio Aí presente com a gente Quem acha que o Papão Vai subir pra Série A Joga o Brasileiro pra cima Estou com você Bora pra cima Seu Mãe Guerreirão Uma emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar Guerreirão Eu quero saber se não tem o gol do Pai Sandu Não tem bem aí não Aquele do 7 a 0 Claro que tem Showman O homem tá aqui do meu lado A torcida do Papão A torcida do Papão que eu ouvi o gol do 7 a 0 Jorginho Anderson Bola rolando Começa o espetáculo O gol do Leão No último jogo viralizou E esse do Papão Vai viralizar Ele só Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Minhas cores agora Pra puxar a próxima música Eu quero ver A Fiel Bicolor É ataque perigoso É cruzulotada 20 mil pessoas Olha a chegada perigosa O cruzamento Olha a chegada perigosa O momento bom É o Pai Sandu Nicolás de cabeça Quem sabe faz ao vivo Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Isso tá gravado Nos nossos corações Jorginho Sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Eu me arrumo Passar perfume Pra você sentir meu cheiro E super pop Tá tocando E a festa Tá lutada Vou te procurar Com você O que é que você quer? Quero voar Com águia Quem é, quem é? É o águia É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia Banda Cheio verde Bora, seu bem! Let's go, go, go Let's get it, go, go, go Let's get it, go, go Let's get it, go, won't it? É, 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 Viviane Batidão Bora meu parceiro Queiroz Cadê a Juri? Eu era uma menina e você não se importava, me achava nova, boba que não ia dar, agora que é se você não para de olhar, agora estou em outra e pra você não, não, não dá, é, 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 tudo muda, 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 muda. Olha, hoje também é aniversário da nossa igreja, amiga Letícia, tudo de bom, meu amor, felicidade, paz no coração, saúde, Deus, acima de tudo, parabéns, que essa data se repita por muitas vezes na sua vida e na vida de todos nós que gostamos de você, parabéns, Lê! As vezes os momentos, eles se tornam perfeitos quando a gente realmente sabe viver aquele momento maravilhoso, aquele cara que sabe aproveitar o momento. Perfeitos momentos quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não Levaram o Fabiano Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Esse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão O meu amigo Maurício no pescado Alô, Maurício Empresário forte do papão Com o show do águia eu vou curtir Com o show do águia eu vou dançar Com o DJ Alice eu sou feliz E com o Juninho eu vou me estranhar Vou dançar, não quero mais parar DJ Betinho treme, treme, treme sem parar Vem pra cá, com o águia eu vou voar A festa tá bombando e Josimar não quer parar Essa é a nossa história toda Eu e o meu irmão Juninho E ele tá aqui com a gente Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui Juninho Olha a nossa história sendo contada através da música Chama Três, dois, vem Papapapá, eu tô no pop Papapá, é super pop Papapá, eu tô no pop Papapá, é super pop DJ Josimar vai começar Pedinho no pop, vai agitar Toca DJ, essa fona do pop Bate palma e faz o S Vem, vem, vem Bate palma e faz o S Vem, vem, vem A família é pop, o Pará é pop Eu sou do pop também Super, super pop DJ Alice e Juninho Agora vou tocar Família é pop, o Pará é pop Eu sou do pop também O Brasil é pop, você é pop Eu sou do pop também DJ Valmi Bora Robinho, desgraçado Ela quer teu corpo, Robinho Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti No Brumaciotalite, o nosso amor não vai ter fim No Brumaciotalite pra que eu esqueci Tem minha vida por você Eu tenho meu coração No Brumaciotalite que tocou nossa canção E de mim Pra galera da Prime Prime Grill Galera lá de Quaraciu Um grande abraço Meu parceiro, me toquem Muito breve D'Alice e Juninho por lá O apoio total Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti Alice e Juninho por lá O nosso amor não vai ter fim Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti E o pop, o vai dançar O nosso amor não vai ter fim Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus olhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus sorões, os meus pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus! E aí Tchau! 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 Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar, de me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei O problema é seu Esse apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém Que possa te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor, eu sei que ele Quando liguei e te falei Que você era a culpada do meu sofrimento Do meu destempenho Da nuvem negra que me cobre Todo dia, toda hora Mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos do meu coração Estou sabendo em frente ao mar E você é a água azul Que mata a sede do meu coração O problema é seu Esse apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém Que possa te amar Dá-lhe ele som Dá-lhe ele som Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL